Aqui não vem celebrar a missa dentro do terreiro, dar a bênção para o diabo, para o demônio trabalhar, né? Foi muitas vezes. A origem dessa daqui é Perpétuo Socorro, é uma santa. É a mesminha do terreiro, do terreiro de Macumba, e também tem tantas igrejas, né? Que apresentam ela como padroeira da igreja, Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, né? Não, esse daqui é Santo Antônio. Esse daqui é Santo Antônio, que o povo pede às mulheres, aos homens, pede muito a ele que faça casamento. O bruxo trabalha com ele também na amarração, para ajudar a amarrar o casal. Ele tem umas rezas assim, minha pesada, que diz assim, Santo Antônio pequenininho, amansador de touro brabo, vans que amansou o diabo, amansai o coração de fulano, de tal, de ciclano, de ultrano, aí eu te amarro, te prendo nas correntes, nas sete chaves, te amarro de toco em toco, te amarro de tronco em tronco, e tu nunca mais terá sossego, nem de dia, nem de noite, nem sentado, nem deitado, nem acordado, nem dormindo, enquanto tu não estiver chorando, e se lamentando aos pés de fulano de tal. Padroeiro do Juazeiro do Nóis, também tem grande serventia nos terreiros de Macumba, né? O Padre Cícero do Juazeiro, né? O Padre Cícero. Ele tem grande apresentação nos terreiros de Macumba, né? Olha, eu quero declarar uma coisa que eu não disse nem num testemunho. Vou dizer pra vocês o que foi que aconteceu. Essa aqui é Santa Luzia. A santa dos olhos? A santa dos olhos. É. É a proteção dos olhos. Deixa eu olhar o que tem nessa bandeja dela aí. É dois olhos. Aconteceu, ou o diabo fez uma obra na minha vida perigosa. Ele me levou a um distúrbio no estômago, e quando eu corri pro médico desmaiando, 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 eu tomei seis injeções contra a dor, e a dor não passou, e eu fiquei lerdo. E ali fui com o médico, e ele disse que ali era um... era uma úlcera rasgando o estômago. E eu fiz uma promessa. Em vez de fazer uma promessa com Deus, eu fiz uma promessa com essa santa. É? Com essa imagem. Né? Santa Luzia. E aconteceu que esse ano que passou, foi o sexto ano, porque eu prometi a ela, ela me escravizou, pra mim fazer todo ano uma festa pra ela. E eu estava fazendo, tinha sido o sexto ano esse ano que passou, né? O médico disse que eu tinha câncer no estômago. O médico disse que eu ia ser operado. Né? Mas aconteceu... E hoje eu sei que não foi esse pedaço de Jesus que fez aquele milagre não, foi Deus. Viu? Foi Deus que fez. Então é outro motivo de eu dizer pra vocês, pra todos vocês, que a igreja católica e o macumbeiro, eles são iguais. Muito bem. O católico e o macumbeiro são iguais. São... É uma religião irmão da outra. Porque o crente, o crente faz promessa com Jesus. Né? E o macumbeiro e o católico fazem promessa com o santo. Nossa Senhora de Nazaré. Né? Essa daqui é a padroeira de Belém do Pará. Eu quantas vezes estive lá junto olhando, mas sempre disse e pensei que estava errado. Pessoas davam ataque em volta dela, dão ataque. É maiorzinha assim, de lá, né? E é de ouro, coberta, pedaço de ouro em cima dela. Lá no Círio de Nazaré. É, no Círio de Nazaré. Entendeu? Isso aqui em volta disso aqui, isso aqui é um conjunto de música, né? Isso aqui é o que faz o som da festa da Umbanda. Onde o demônio pula, salta, bebe cachaça, fuma cigarro e faz tudo que não presta ali, né? Tem que cair esse barbudo que está aí na frente, meu. Esse barbudo aqui é Santo Onofre. Santo Onofre. É. Diz a lenda dele que ele foi, se perdeu, foi criado na mata, se perdeu por lá e nunca saiu quando acharam ele que estava santificado, barbudo, cabeludo, desse jeito, né? O que aconteceu? Que ele, diz a lenda que na casa que tem ele, não há necessidade de fome. Que mentira, né? Porque na casa que tem Jesus, aqui não falta nada. É, verdade. Esse aqui é São Sebastião, né? Padroeiro de muitas igrejas católicas. Muitas igrejas católicas, São Sebastião é padroeiro. E é o mesmo que fica dentro do terreiro da macumba. Certo. Mas o próprio padre que diz a missa lá fora é o mesmo que diz no terreiro da macumba. Para dar unção, para dar, para abençoar, para poder ser o ritual, né? O ritual dele. Mas esse aqui é o Exu. Esse daqui é o Zé Pilintra. É o Exu do malandro, do ladrão. É o Exu da droga. É o Exu que vai com os assaltantes para assaltar. É o Exu. Ele tem uma cara bem... Cínica. Bem sem vergonha, né? Mas ele é sem vergonha. Os malandro, os maconheiros, a maioria deles, os assaltantes, as pessoas sempre procuram ele como proteção. Esse aqui é o Exu tranca-rua. Esse aqui é o Exu perigoso. Esse aqui é um demônio perigoso. Esse aqui é a mulher de tranca-rua Pombagira. Pombagira, 17, encruzilhada. Esse aqui é um perigo. Esse aqui é um perigo. Viu? Esse aqui é porque está quebrado. Aqui está os braços. Os braços aqui, eles são tão fracos que eles mesmos se quebram, viu? Quebram. Aí o caboclo ainda dá valor a umas porcaria dessas. Tem chifre e pé de bode. E aqui está uma Pombagira que o nome dela é Maria Padilha. Maria Padilha. Maria Padilha é uma devassa, uma perigosa. Demais. Um Exu perigoso. Esses são os Exu que não têm luz, que são trevas. Como os outros também. Nenhum tem mais mente dizendo que tem, né? Que são santos, que fazem isso, que fazem aquilo. E na realidade é conduzir na alma do homem para o inferno. Essa aqui é a minha esposa. A mulher que muito sofreu comigo. Que aturou esses anos todos junto de mim. Teve paciência, paciência, paciência. E hoje ela se considera uma vitoriosa. Porque Cristo fez a obra. Eu pergunto ao senhor. Lá no terreiro, ela tinha alguma posição? A posição dela era como mãe santa também. Era o pai gordo e a mãe santa. Sabe por quê? Porque assim como o demônio incorporava no pai gordo, no bruxo, incorporava nela também. E o diabo me passou a rasteira que foi 35 anos de sofrimento. Paguei muito caro por isso, tá? Mas depois o senhor foi abrindo a minha mente. E eu fui confiando no senhor Jesus, daquele Deus de Elia, de Jacó. Graças a Deus. De Moisés. E ali o senhor foi abrindo a minha mente. Aí eu pedia muito pra Deus, que Deus me mostrasse um caminho. Porque marido eu não tinha mais, tá? Então tinha cinco anos que eu não tinha mais marido pra mim. De maneira nenhuma. Mas eu confia no senhor. Porque quem confia no senhor é como os montes de cião. Que não se abala. Mas é firme para sempre. Firme para sempre. Aí fiz um ano de oração pelo meu filho. Que tá bem aqui ele também. Que é uma pessoa que era usado por um diabo também. Tá? O diabo usava ele. E de vez em quando o inimigo quer assim. Tá entendendo? Mas eu peço a Deus, em primeiro lugar, e as orações de vocês. Irmão, que Deus ore por ele, porque possa fazer ele um vaso pra Jesus. Aí eu dizia, senhor fecha a porta. Fecha mesmo. E o senhor fechou, irmão. Eu digo, essa casa aqui, eu quero uma casa de oração. Eu não quero mais viver sofrendo como eu vivia. De uma vez, irmão, que aqui no tempo da nossa festa, eu corri em redor dessa casa chorando. O diabo operando nele, ele bebendo sangue, se acabando. Quando ele terminava, ele ficava morto. E eu sem saber o que eu fazia. Aí ele dava dia assim pra mim, quando ele se tornava. Sabe por que tá ruim? É porque tu não veste tua roupa pra tu me ajudar. Eu digo, visto não. Eu não visto mais de jeito nenhum. E o diabo operou em mim também. O diabo operou. Mas hoje tem o sangue de Jesus pra repreender. E hoje eu e minha casa serviremos ao Senhor. Louvado seja Deus. Não tenho medo de dizer pra vocês. Que era no passado, eu me sinto uma mulher feliz. Eu me lembro bem, que eu fui visitar o irmão pastor, que era o seu pai. A irmã lembra, não lembra, irmão? Eu passando, aí o aquele gênero que é do irmão Zé Odebre. Disse assim, irmã santa, vá visitar o papai. Porque eu vi ele pregando a palavra de Deus. Quando eu cheguei lá, eu chorei. Ele em cima daquela cama, ele olhou assim pra mim. E disse assim, irmã santa, não morra sem Jesus. Porque é triste, eu tô em cima dessa cama, mas eu tenho Jesus na minha vida. Ô benção do céu. Não importava o que ele tava passando. Aí eu disse pra ele, irmão, em nome do Senhor. Que o Senhor quiser, você ainda vai pregar a palavra de Deus pra nós ouvir. Aí disse, mas vou lhe fazer um pedido. Volte pra Jesus. Glória a Deus por isso. Pastor Carrias. Pastor Carrias. Trouxe essa mensagem em cima da cama. Aí a irmã trouxe um leite pra ele. E um pedaço de corso. E hoje? Aí ele agradeceu a Deus. E disse assim pra mim, a irmã saiu. Aí ele disse, irmã, como é bom a gente ter uma esposa santa como a minha. Aí eu fui e disse assim, irmão, eu tô passando por muitas dificuldades com meu esposo. Porque hoje eu não tenho mais marido. Eu não considero meu marido. Porque só eu e Deus sabiam, irmão. Irmão, tinha vezes que eu dormia no sofá. Porque a minha presença pro meu marido fazia mal pra ele. Eu exigia o diabo a operar de você e a operar no meu filho também. Porque o diabo, ele quer ver a derrota da gente. Tá? E o diabo a operava no meu filho. Eu sentia que a operava. Tá? Mas eu vou lhe dizer uma coisa. Eu tenho fé em Deus. Que aquele Deus de Eli, o Deus de Isaac, não vai deixar acontecer mais isso. Vai, vai. Tá? Não tem medo. Aí. Leva, levando a boca ali. O que é isso? Deus poderoso é o Senhor, Deus de vitória, barão de guerra, Deus poderoso é o Senhor, onde está teu Deus, onde está teu Deus, onde está teu Deus, onde está teu Deus, onde está teu Deus. Deus poderoso é o Senhor, Deus poderoso é o Senhor, onde está teu Deus, 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 onde está teu Deus Olha, isso aqui, isso aqui são as faixas, o demônio gosta de panos assim, assim, isso aqui são as tiras que amarra na cintura dele, junto com a roupa dele, e aqui cada uma tira dessa aqui era uma roupa diferente, isso aqui tudinho, isso aqui tudinho era das preparações do demônio, esse aqui é o meu filho, o meu filho do qual Deus está operando na vida dele também, isso aqui era ajudante, batazeiro do próprio demônio, mas hoje também vai servir ao Senhor, porque Deus é Pai, Deus quiser, Deus é Pai, toca fogo, toca fogo pra ele filmar tocando fogo, e agora nós vamos queimar isso, vai ser queimado, olha aqui dinheiro, isso aqui era de trabalho, isso aqui era trabalho, o que fazer com dinheiro, isso aqui é moeda, porque o diabo gosta de fazer trabalho também com moeda, com moeda, está queimada, mas é moeda, ele pedia 100 reais trocados em moeda, 50 reais conforme fosse trabalho, ali no meio ali tem esse negócio do emenda do cimento, tem alguma coisa? Tem, tinha, mandei tirar e joga fora, ali é o selo do diabo que é botado ali, era esse aqui, esse é o mais velho, Manu, mais velho, a outra é uma menina, mas vamos ser o mais velho homem de Jesus, eu como ex-macumbeiro, ex-bruxo, ex-pai de santo, eu quero dar um exemplo pra tu pai de santo, que tá vendo agora, pra tu macumbeiro, pra tu bruxo, que tá vendo agora, pra tu que não tem Jesus no teu coração, que tá vendo agora o que eu vou fazer, porque eu tô fazendo aqui simbolicamente, mas é o que foi que Jesus fez há uns dias atrás com o diabo, fui quebrar ele, as forças dele de perto de mim, e eu vou quebrar, eu vou quebrar o retrato dessa imagem, que é a imagem do satanás, em nome de Jesus. Esse é o Exu Caveira irmão? Esse aqui é o Tranca Rua. É só gesso mesmo? É, mas o símbolo dele é muito grande, a importância é que ele tem espiritual é muito forte, verdade, essa daqui é um pedaço da mulher dele, né, a pomba gira, vou quebrar também, vou quebrar também, porque ela é, ela me humilhou muito, agora vai humilhar o, em nome de Jesus ela não me humilha mais, essa daqui, essa daqui é um Exu chamado Maria Padilha, Maria Padilha, é uma pomba gira perigosa, e ele começa a quebrar por a cabeça, tá fumando demais né homem, cabeça, começa a quebrar por a cabeça, que é para... Que coisa assim é? Eu sei que nem... Sacada!